Oferecimento, WAM Group, o maior do mundo, o melhor pra você. Janderson fez um gol e deu passe pra outro na vitória do dragão sobre o Atlético Mineiro. Claro que o técnico Eduardo Souza gostou. Janderson vinha em evolução, hoje ele plantou, colheu também o que ele vem plantando, saiu do time, não fez biquinho, trabalhou. O gol diante do Galo foi só o primeiro em 23 jogos pelo Brasileirão. E de acordo com o próprio Janderson, foi sua melhor atuação pelo Atlético na temporada. Fazia um pouco de tempo que eu não fazia um gol, graças a Deus essa zica saiu aí e espero daqui pra frente contribuir mais ainda com a camisa do Atlético. Saiu a zica e o Atlético ganhou moral para pegar o Grêmio na próxima segunda-feira. Quem sabe a segunda vitória no Ascioli. E agora espero, depois dessa vitória, dar sequência, não só eu, mas todo o grupo, que essa história de que não vence o nosso Ascioli possa acabar aqui, desde o jogo de hoje, e a gente possa continuar fazendo um excelente campeonato brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.